Olá, irmãos e irmãs, paz e bem. Eu sou a Mayra, Mayra Santos, secretária nacional para a área Nordeste A e sou aqui de Floriano, Piauí. Então, eu vim falar para vocês como é que a Jufra está organizada. Então, a gente tem três níveis, que é o nível local, o nível regional e o nível nacional. Então, é mais ou menos como é que vai ser organizada. Então, no nível local, a gente tem a base, a gente tem a fraternidade, que é onde vão acontecer os convívio fraternos, as formações, o cuidado com o outro, o dia a dia, o troca-troca de experiências, de cuidado, enfim. É ali na base que vai estar os irmãos, que formam uma fraternidade. Então, o conjunto de várias fraternidades, por exemplo, em um ou mais estados, formam o regional. Por exemplo, as fraternidades do Maranhão, do estado do Maranhão, formam o regional. Regional, Maranhão, né? Porque tem várias fraternidades, então formam só. Mas tem regional que é formado por dois estados, por exemplo, Rio Grande do Norte e Paraíba. Todas as fraternidades dos dois estados formam um regional. Além disso, no regional, alguns regionais, na maioria deles, ou quase todos, temos a necessidade de divisões, subdivisões dentro do regional, que são os distritos. Então, os distritos são, por exemplo, fraternidades próximas do território, várias fraternidades dentro do lado de acesso, por exemplo. Então, aquele conjunto ali forma o distrito dos regionais. Então, tem estados com vários distritos. Por exemplo, no Piauí, tem o distrito Piauí Sul e Piauí Norte, dentro do regional, dentro da organização regional. Então, se tem o secretariado ali na base, a gente vai ter esse secretariado regional, conformado pelos secretários distritais, o secretário fraterno regional, que vão ali cuidar daquele regional, para que ele possa caminhar, unido, fazer congressos para aquela região e etc. E todos os regionais, eles formam junto o nível nacional. Então, nós temos a Jufra do Brasil, formada por todos os regionais, essas fraternidades lindas que temos no Brasil. Então, do mesmo jeito lá, que a gente tinha lá nos regionais de distrito, a gente também tem as áreas dentro da organização nacional, que são vários conjuntos de vários regionais juntos, num bloco próximo. E aí tem um secretário de área como eu, por exemplo, na área na Deste A, que é Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba. Eu vou estar fazendo esse elo entre os regionais e o nacional. Então, dentro da secretaria, a gente tem as áreas por isso. Então, essa é a organização a nível nacional. E nós, enquanto juventude franciscana no Brasil, a gente quer que aconteça o nosso fortalecimento e expansão. Fortalecimento das fraternidades existentes, dentro do carisma, para que a gente volte sempre ao nosso ponto de partida de porquê que a gente é de frista e se fortalecer enquanto fraternidade. E ao mesmo tempo que a gente possa exponer esse carisma para outras pessoas, para chegar em outras pessoas. Então, a gente tem todo esse cuidado e quer ter esse cuidado agora de expansão, de novas fraternidades, de novos irmãos, fortalecendo a fraternidade existente e os irmãos que existem fortalecidos para que a gente possa chegar em outras regiões, em outras cidades que não existem de vitória franciscana. Então, esse é mais ou menos o que a gente quer com essa expansão da juventude franciscana, desse carisma que Francisca e Clara nos deixaram. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima.